Empresas de telecomunicações oferecendo serviços financeiros? Entenda essa tendência, agora no Cashless! Então, a gente já vinha falando como o 5G pode influenciar o mercado de fintechs, o pessoal da edição vai colocar o episódio aqui embaixo. Em 2020, a gente já falou num evento nosso, discutiu sobre como as empresas de telecomunicações estavam se aproximando do sistema financeiro, na medida que os smartphones estavam avançando como o principal meio de acesso a produtos financeiros. E agora, esse cenário está evoluindo. Existe essa ideia de outros provedores, de outros setores, oferecerem serviços financeiros. Isso tem se espalhado, a gente já falou aqui várias vezes, né? Varejo, empresas de tecnologia, outras áreas começando a entrar nessa proposta de ofertar serviços financeiros. E está crescendo isso em telecomunicações também, o que era meio que uma ideia lá em 2020, alguns anos atrás, está começando a se materializar, tanto no Brasil quanto no mundo, em um contexto de... o setor de telecomunicações vinha sendo desafiado, né? Com queda de receita, né? Um aumento de concorrência em alguns serviços específicos. E aí, nessa busca, né? Onde a gente cria novas linhas de receita, onde a gente inova, o serviço financeiro apareceu como uma ideia pelo grande número de pontos de contato, assim, né? É isso, né? Se você está fazendo os seus serviços financeiros num celular, foi visto como uma possibilidade ali de juntar as coisas, principalmente porque tem uma questão ali dos desafios que entrantes para ofertar serviços financeiros lidam, que é o alto custo de conseguir cliente, a disponibilidade de dado para poder oferecer produtos personalizados, que até o Open Finance pode ali resolver, mas é um custo ali para começar. E as empresas de telecomunicações começaram a ver que elas têm algumas vantagens nesse tipo de desafio. E elas já têm, né? O contato com cliente, já têm uma base de cliente grande, já têm ali um know-how de lidar com os clientes. E viram o serviço financeiro como um setor que está crescendo, né? A gente fala aqui com alguma frequência, mas, pô, teve uns dados de uma consultoria botando ali que em 2022 teve um crescimento anual de quase 17% na parte ali de transações, né? Pagamentos sem pagamentos eletrônicos, pagamentos digitais. Então, foi a aposta do setor de telecomunicações é que em um setor financeiro cada vez mais dependente de celulares e rede, internet, junta isso com o know-how que eles têm de lidar com cliente, a base de cliente a grande, de lidar com dados, têm vindo essa proposta em cima de uma ideia de que eles conseguiriam contribuir para a inclusão financeira por causa dos dados de... A penetração da internet é maior do que a inclusão financeira, né? Então, você conseguiria fechar esse gap ali de quem tem internet, mas não é incluído financeiramente. Teve até um relatório que trouxe esses dados, né? Então, assim, você pega na Argentina, nosso vizinho, a penetração da internet é 87% da população, a bancarização é 72%. Perú, 71% de internet, 56% de bancarização. Então, tem uns... O objetivo ali de que poder usar o fato de que eles já chegam em uma base maior para tentar oferecer os serviços ali na frente. É um movimento interessante, né? A gente já vem falando sobre outros setores pensando em oferecer serviços financeiros. Já tinha falado que essa possibilidade existia para telecomunicações. Ela parece estar se materializando. O ponto é que talvez, até para a gente explicar para o pessoal de casa, é que esse é um processo. Ele começou há bastante tempo atrás. Você está falando das primeiras experiências, né? De espaço de serviço financeiro em telecom, no início da década de 2000. As experiências, inclusive, de você conseguir introduzir dinheiro móvel, né? Essas experiências começaram nas Filipinas e no Quênia, né? E elas estavam muito direcionadas para poder resolver um tipo de problema, um tipo de necessidade, que era que consumidores precisavam ter algum meio eficiente e barato para você transferir dinheiro entre pessoas. O famoso P2P. Então, assim, isso nasce muito tempo atrás, mas vem crescendo bastante nos últimos anos. E eu acho que o exemplo do Quênia talvez seja um dos principais. O Mipeza, na Quênia, foi um principal elemento de inclusão financeira, uma das principais experiências no mundo. Mas o fato é que você tem vários modelos de fazer isso. Você tem esse modelo da carteira de dinheiro móvel, que você tem um aplicativo que funciona dentro de um celular, que funciona como uma reserva de valor e também permite os usuários a poder fazer pagamentos digitais. Então, esse primeiro movimento, assim, ele é o mais óbvio, é o que você viu desde o surgimento. Como você tem uma base de clientes relevante, você pode, e você tem dificuldade de bancarização de áreas remotas, de áreas de baixa renda, lembrando sempre que botar agências, ter gerentes, são custos fixos altos. Então, você conseguindo fazer tudo isso dentro de uma lógica digital, você reduz esses custos fixos e você viabiliza a inclusão de um banco de gente. Foi exatamente isso que aconteceu no Quênia. Então, é uma ideia de você substituir essa infraestrutura tradicional de banco para uma infraestrutura digital a partir dos pagamentos via carteiras digitais. O Mipeza é tão relevante que ele começou a ir para outros países da África, ele não ficou só no Quênia. Hoje, ele tem mais de 50 milhões de usuários ativos e tem um impacto monstruoso na economia queniana. Eu estava até engraçado a gente falar sobre esse tema porque eu tive um contato recente com o pessoal do Quênia para entender como é que funcionou o mercado de botijão de gás. E parte dos pagamentos do botijão de gás lá são feitos pelo Mipeza. E a lógica era justamente você poder viabilizar pagamento por pessoas que estão em regiões de muito baixa renda e têm dificuldade de bancarização. Em alguma medida, você já consegue ver também que o Mipeza é lucrativo, porque hoje ele tem praticamente 50% do lucro da Safaricom, dona da Mipeza, e muito provavelmente serviu para você diversificar a linha de receita. Partindo desse pressuposto, a carteira digital ser o mais óbvio, tem outros menos óbvios, mas também tão importantes quanto. Você tem uma proposta de negócio, um business model, que é a proposta de nicho. Você sabendo que você tem uma base de clientes, você pode sim atender a sua base de clientes com serviços que são considerados não suficientes por parte do mercado tradicional. Você tem a Cellcom, que é uma empresa de telecom na Malásia, que utiliza a plataforma dela de telecomunicações para poder vender planos de micro-seguros que são baseados em inteligência artificial. A lógica é justamente você tentar tornar conveniente para esses clientes a aquisição do seguro. E você não fica só nisso, você também tem os neobancos, os neobanks, que partem também do pressuposto de você ter um banco totalmente digital, um banco que a gente chama de banco digital de raiz, que você tem pacotes de descontos nos planos móveis, promoções, e também um banco digital. Isso surgiu muito do... Acho que é o Orange Bank, para ser aqui sofisticado, que quando ele foi comprado pela companhia de telecomunicações Orange em 2017, ele, na verdade, adquiriu uma companhia de seguros. E todas as licenças bancárias e parabancárias, e ele começou a ofertar serviços bancários, conta de poupança, soluções de pagamento, seguros. E aí os clientes começaram a ter acesso a partir de uma plataforma móvel, do website. A ideia é que você pode acessar isso de qualquer lugar. A lógica é de você ter um banco completo. MoxBank em Hong Kong também funciona dentro desse mesmo modelo. E o último modelo, que praticamente todo mundo conhece, mas não é muito a realidade brasileira, que é o do Super App. Inclusive, o Banco Central quer que, no futuro, a gente evolua para modelos de Super App. Mas é empresa de telecom que entra no mercado de serviço financeiro por meio, na verdade, de oferta de tudo quanto é produto e serviço bancário, mas também meios de pagamento, conteúdo, e-commerce. É uma abordagem super agressiva, onde você vai praticamente fazer toda a vida da pessoa dentro daquele determinado aplicativo. Embora a proposta aqui do Brasil seja mais de você ter um supermercado dentro de um Super App de produtos e serviços financeiros, não necessariamente incluindo conteúdo e varejo. Mas você tem esses Super Apps em outros lugares do mundo. A China talvez seja o grande exemplo, onde você tem os Super Apps que envolvem tudo, serviços financeiros, conteúdo, seguros, que são para financeiros, são quase financeiros. E você tem também em outros lugares do mundo. A Docomo funciona um pouco, o japonês funciona um pouco com essa premissa, de você ter uma forma de balcão único para quase todas as necessidades. Então você tem vários modelos, várias possibilidades, todas elas indo nessa premissa que você anunciou, que é vamos tentar diversificar a receita, vamos aproveitar a nossa base de clientes para poder personalizar soluções e achar possibilidades de atender esse grau de utilidade que cresce em relação ao mundo digital. E você deu vários exemplos de casos internacionais, mas isso também está acontecendo no Brasil. É sempre uma coisa automática, tem uma tendência acontecendo, vamos ver o que está acontecendo aqui. Já aparece alguma coisa nessa direção, não tem casos muito grandes necessariamente, mas tem vários produtos já indo nessa linha, várias empresas de telecomunicações apostando nesse tipo de movimento. Então assim, já é possível encontrar produtos que dentro de um pacote de serviço, que já inclui bem-estar, entretenimento, conteúdo, que você falou, inclui produtos financeiros, então pequeno empréstimo pessoal, carteira digital, são coisas que já aparecem. Uma coisa que acabou se destacando bastante quando a gente foi ver o que tinha no Brasil é um foco nas classes C e D. Uma lógica disso que eu falei, dessa tendência de o acesso à internet é maior do que o acesso ao serviço financeiro digital, então vamos tentar buscar esse público que tem a internet, mas não o acesso ao sistema financeiro ainda. Isso aparece na experiência aqui no Brasil, então eu achei interessante, assim, que são públicos, oferecer produtos de microcrédito de baixo valor, então, que é um valor próximo ali ao benefício do auxílio emergencial, por exemplo. O formato, eu achei interessante, um formato que existe, é parcerias, né, com empresas de energia e a cobrança do empréstimo vem na fatura de energia, com uma lógica de que se está na conta de luz, as chances de ter uma inadimplência menor. Então são valores baixos, com esse formato ali de parceria para oferecer, mas já está, né, tendo ali uma tração. Tem também casos de produtos, né, de empresas no Brasil focados nessa, não necessariamente, não sei se já é um super app ainda, provavelmente acho que não chega a tanto, mas de criação de plataformas próprias para centralizar vários serviços, inclusive crédito, pagamento, conteúdo, né, tem ali um, pelo menos uma premissa de um super app ainda que não tenha se materializado ainda, então já tem movimentos nessa direção no Brasil também. E o que a gente pode chamar atenção, né, destacar e esse assunto ser importante, esse assunto ser acompanhado, é que a penetração do 5G, na verdade, pode impulsionar esse movimento das telecomunicações em direção ao sistema financeiro. Quando você vai ver o que o próprio mercado está falando, né, o que os diretores das empresas, né, quando eles vão falar de 5G, tem um discurso bem comum de que aumenta a capacidade de desenvolvimento de produtos, né, então eles vão poder lançar, construir serviços novos, em cima de uma única plataforma, porque o 5G dá mais capacidade para isso, tanto que não é falado numa expansão só para o setor financeiro, ele é o mais óbvio, digamos assim, pelo crescimento, pelo crescimento do uso de aplicativos digitais, pagamento digital no Brasil, até por causa do Pix, mas eles estão entrando em outros setores também pela potência que o 5G dá de fazer isso, e na medida que o 5G for avançando no Brasil, existe essa expectativa, né, de que esse movimento das empresas de telecomunicações fique mais maduro aqui no Brasil, né, então, a gente tem ali uma expectativa de que isso vai acontecer, a dificuldade é saber como, né, aonde, mas a expectativa é que o 5G tenha essa capacidade. Falar de futuro é sempre um pouco complicado, mas acho que tem alguns fatores que levam à confirmação de algumas tendências internacionais se replicarem aqui no Brasil, essa lógica de você precisar diversificar a receita é uma delas. A outra é justamente o 5G permitir um fluxo maior de dados, né, e um grau de mobilidade maior desse fluxo de dados, então as pessoas vão estar produzindo dados em diversos momentos da sua vida que hoje já são mais difíceis ou são mais restritos, né, então a lógica como as pessoas vão se comunicar, interagir, fazer transações vão ser diferentes a partir de uma maior conectividade, então você pode ir desde o modelo mais tradicional que a gente viu lá fora que é as empresas começarem a entender que elas têm uma ótima oportunidade para fazer carteiras digitais e aí viabilizar os pagamentos por meio dessa carteira móvel, né, e oferecer cartões como assim, como se fosse um início, né, um primeiro movimento até você ter outra situação onde você pode ter as empresas de telecom viabilizando que terceiros, programadores, desenvolvedores acessem suas APIs e desenvolvam serviços e produtos financeiros com base nessas carteiras móveis e aí você consiga fazer um exercício de personalização muito mais violento, muito mais agressivo. É difícil você imaginar hoje o que vai acontecer, 5G ainda está no movimento ainda bem tímido, mas ele deve crescer nos próximos anos, né, e deve começar a atingir um grupo bem razoável, bem relevante de pessoas nos próximos anos e aí a gente vai ver na real qual é a estratégia das telecoms, né, se vai ser fazer um negócio ultra, super sofisticado ou se vai ser a partir de uma dinâmica mais simples das carteiras digitais, da popularização das carteiras digitais e aí alguns serviços e até focados, né, em classe C e D. É, e tem também essa dúvida, né, na aposta de qual vai ser o modelo que eles vão fazer, né, no futuro. Fala-se muito de parcerias, né, isso já está acontecendo um pouco, de fazer parceria com o Fintech, fazer parceria com o banco, também é uma coisa que para o futuro vai ter que ficar a ver e a gente vai continuar acompanhando para poder dar essas respostas e ver como que isso vai evoluir. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Valeu, gente. Tchau, tchau.